Foi bom conhecer, saber que você é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Foi bom, está sendo bom, conhecer, esse nome, esse ser, chamado Jesus, chamado Jesus Esse ser, chamado Jesus, chamado Jesus Outra hora, na noite, perdido, imudido, confundido, cheio, de criacas, de cobras, de inimigos, de inimigos O tempo passou, alguém me apresentou, hoje eu conheço, eu conheço Jesus, eu conheço Jesus A cada dia eu quero conhecer muito mais, quem diria, um cara perdido, de noite, de dia, hoje Nos caminhos de Jesus Antes o meu sonho, era um XR3 conversível, era um Adidas Marathon, era tudo aquilo que eu Eu achava que era bom, hoje, o bom é ter Jesus, o bom é estar com Jesus, o bom É saber que aquele que morreu na cruz, que derrambou o sangue por mim ou por você Tente entender, tente entender, só ele é o caminho, o caminho, a glória, o caminho da luz Ele não vai, ele não vai, do lado daqueles que tenta te derrubar Aqueles que seduz, aqueles que seduz não Ele tem piedade, misericórdia, mas ele te protege Te deixando longe de tudo, te afastando daqueles do mundo imundo Cheio de criaca, de mentira, no mundo iludido, poluído É, cheio de ilusão, com pessoas que não usam A mente, a alma e sim o coração Coração iludido, perdido, todo confundido com drogas, cocaína É, vários homens querendo, aquele corpo belo Querendo ter uma coleção de mina, de novinhas Mas nada disso, agrada a Deus, agrada a Deus Deixe, sair dessa vida perdida Da droga, da ilusão, do carro clonado, puxado, minado Do mundo, da cocaína, do crack Obscuro, perdido, louco Um homem todo atrapalhado Jesus tem a solução Mude meu irmão Busque meu irmão Vá para a igreja, um beijo, uma vida feliz Busque sua família Mude de vida Mude de vida Eu tenho certeza que Jesus Está te esperando de braços abertos Para uma vida, para um mundo correto Para você buscar tudo aquilo que é certo Jesus quer te resgatar Quer te resgatar Venha para Jesus Venha para Jesus Eu te faço convite Venha para Jesus Venha para Jesus Venha para Jesus Obrigado.